Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio no ar do nosso podcast JJ, este podcast que sempre traz pessoas com histórias incríveis aqui e que eu particularmente tenho um carinho especial porque quando eu trago uma pessoa para sentar aqui nessa cadeira na frente da minha, eu sei que eu vou ouvir muita, muita história boa e história não só dessa pessoa, mas história de outras pessoas que já podem ter passado pela vida dessa pessoa. E aí quando a gente fala de alguém que já trabalhou com cura a vida inteira, que já esteve ali no consultório e está ainda todos os dias, é claro que o carinho é especial além da conta, né? Eu estou falando do doutor Pereirinha, figura conhecida aqui em Jundiaí, conseguiu uma data para conversar com o senhor, doutor? É um prazer meu de estar aqui com você. Muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Doutor, eu não sou de Jundiaí, eu não nasci aqui, mas de cada 10 pessoas que eu conheço daqui, pelo menos 5 já foram pacientes do senhor na infância. É, se são da sua idade ou até mais velhos que você, são um atestado de que eu sou bem velhinho, né? Quantos anos já de profissão, doutor? 56 no fim do ano, né? Eu me formei em 1967 na Federal do Paraná, né? Fiz 3 anos de especialização em São Paulo, dei muitos anos, aula na faculdade de medicina de Jundiaí, né? Me aposentei com 70 e estou ainda clinicando. O que é que te motivou para a medicina? Então, é o seguinte, né? Primeiro eu era ruim de matemática, né? Eu era um aluno mediano de matemática, passava sempre raspando, também não gostava muito de física, mas gostava de biologia. Aqui no meu tempo se chamava ciências naturais, né? Agora vocês falam biologia, etc. Mas no meu tempo eram ciências naturais, né? Isso eu era o melhor aluno da classe, né? Só botânica que eu não ia muito bem. Mas o resto, célula, biologia, etc., eu ia bem. Então, eu vi que eu gostava dessa área, né? Eu vi que eu gostava dessa área. Então, eu como que, assim, vendo essa inclinação minha por esse gosto, eu fui para fazer medicina, né? Me formei no Instituto de Educação. Não passei, porque não tinha cursinho, não tinha nada aqui e daí. Fiquei um ano estudando sozinho em casa, junto com um colega, e depois entrei na Faculdade Federal do Paraná, Curitiba. E essa vocação para pediatria, ela surgiu como? Só no quinto ano. É curioso, né? Eu queria ser obstetra, né? Eu tinha, assim, vontade de ser cirurgião, você tal, mas logo eu me inclinei para pôr obstetrícia. Achei bonito, né? Comecei a ler livros de obstetrícia, mesmo antes de estar na época da obstetrícia, do professor da obstetrícia, né? Então, eu falei, bom, eu vou aprender alguma coisa por conta. E tinha um hospital do governo, um hospital tipo SUS, né? Lá no Paraná, chama-se, ainda existe lá, o Hospital Vitor do Amaral. Então, eu fui lá e me candidatei a ser voluntário, né? E me aceitaram, né? Então, eu ia lá de sábado, domingo, dava plantão, patati, patatá, né? Tinha um anestesista lá, o senhor Armando Lambac, me ensinou a fazer anestesia. Eu, já no quarto ano, fazia anestesia para os pacientes, né? Mas, naquele tempo, não era necessário ter pediatra na sala de parto. Agora, é obrigatório, número um. E também, os berçários, as maternidades, não precisavam ter pediatra constantemente. Agora, é necessário, isso é um progresso. Então, nasciam as crianças e, às vezes, fora do horário do pediatra que passava de manhã. E eu estava lá de tarde, sábado à tarde, domingo à tarde, e as moças, né? Falaram, ah, você não quer dar uma olhada? Não me chamava de Pereirinha, eu sou José Carlos, me chamava José Carlos. José Carlos, você não quer dar uma olhada lá embaixo? O menininho tal, que nasceu ontem, não está indo bem. Então, eu olhava lá, não havia celular naquele tempo. Então, eu pegava o telefone, telefonava para o pediatra, pedia orientações para ele, né? Ele me orientava e eu também abri algum, comprei um livro de neonatologia, comecei a ler um pouco de neonatologia, né? E era quinto ano, né? Eu já fazia parto, cheguei a fazer cesariana, fazia anestesia, tudo, nesse hospital, né? Sempre pensando em ser obstetra, né? Mas eu comecei a descer para lá, descer para lá, de repente eu vi que eu gostava de ficar lá junto com os bebezinhos, né? E se o bebezinho melhorasse, né, por alguma ajuda que eu dei, eu me sentia todo orgulhoso, né? Então, eu vi que eu, no quinto, quase para o sexto ano, sem querer ser pediatra, eu resolvi, naquela época, ser pediatra. O que é mais fascinante em lidar com os bebês, doutor? Bom, eu agora, eu observando a minha profissão e a dos clínicos e a dos geriatras, particularmente, né? Eu logo, logo vou precisar de um geriatra, né? E eu sinto que eu sou muito imediatista, né? Então, o que me deixa muito feliz, na minha especialidade, é que quando uma criança está péssima, ruim, e a gente consegue melhorá-la, os resultados são brilhantes. É muito bonito ver, né? Então, eu percebi que eu sou, assim, muito imediatista, eu quero ver resultados, né? E eu não sei se eu saberia ser, assim, clínico de um senhor, uma senhora que precisa de um clínico, né? Numa situação de doença crônica que não tem solução, né? Eu tenho uma filha que é neuropediata, né? E minha filha é neuropediata e ela trata de crianças com neuropatias severas, alguns que são paralisia cerebral, cadeira de rodas, né? Então, eu, assim, ingenuamente, né? Perguntei, filha, não sei como você consegue cuidar, né? Não tem solução. Daí, ela simplesmente calou minha boca, dizendo assim, né? Pai, mas se todo mundo pensasse assim, que nem o senhor me deu uma lição de vergonha, né? Se todo mundo pensasse assim, o que aconteceria com eles? Ficariam sem cuidados nenhum? Sempre a gente pode melhorar alguma coisinha, né? Então, eu reconheci a validade desses profissionais que atendem as pessoas cuja doença não tem a cura imediata, como frequentemente as doenças de crianças têm e deixam os pediatros felizes, né? Mas eu sou imediatista e eu não teria condição de ser assim como a minha filha, que se desvela tanto com os coitadinhos, que não tem, né? Assim, solução, né? Mas que, então, ela ameniza o sofrimentozinho deles, né? Mas eu não, eu quero ver os resultados, né? De certa forma, doutor, os pais também são imediatistas, né? Pai e mãe sofrem muito vendo o filho doente. Também quer ver a solução rápido, né? É óbvio, é óbvio, né? Sem dúvida nenhuma. É uma verdade da vida, assim, indiscutível, né? Que, por exemplo, uma filha, um filho que ama o seu papai que tem 88, 89 anos de idade, que está demenciado e que tem alguma cardiopatia e que mora de repente. É evidente que eles sofrem, não é verdade? Claro. Mas é também super verdade que se um casal tem um filho, né? Que falece com dois, três aninhos de idade, com sete aninhos de idade, você entendeu o raciocínio? Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que eles também são imediatistas, porque eles amam seus filhos e quem ama quer que a pessoa amada cure super rapidamente, não é verdade? É isso aí. Doutor, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu fiz uma entrevista com o senhor há uns anos, não me lembro quantos anos atrás, deixa pra lá. Deixa pra lá porque eu não vou lembrar que eu sou ruim de conta também. Se você reafirmar alguma daquelas perguntas, eu vou fazer força pra não falar o contrário, porque daí ficaria feio, né? Eu ia relembrar que nessa entrevista que eu fiz com o senhor, a gente falou de sono. Ah, certo. E o senhor trouxe aí alguns livros, queria que o senhor mostrasse aqui, pode trazer ele pra mais perto? É todo prazer. É um dos meus gostos, é a medicina do sono, né? Conta pra mim. Mais ou menos lá pros anos 90, né? Ou 90 e poucos, eu recebia muitos clientes assim, dizendo, doutor, meu filho não dorme, né? E não dorme, não dorme, não dorme, já fui em vários médicos e agora tô aqui no senhor. E eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu nunca tive uma aula de medicina do sono. É mesmo. Até recentemente, não se tem aula de medicina do sono. Eu, uma vez por ano, dou uma aula de medicina do sono no departamento de fisiologia. Eles me convidam, vou lá dar fisiologia do sono. Mas não creio que seja muito mais, né? É extremamente negligenciado em todas as faculdades e não só no Brasil. Nossa! Até nos Estados Unidos é negligenciado a medicina do sono. Então, eu falei, puxa vida, eu preciso começar a ler isso aí, né? E comecei a ler, comecei a ler, comecei a ir a congressos, congressos brasileiros e também a internacional. Fui a três e também entrei em contato com pessoas da USP, da Unifesp, que mexiam com sono, né? E comecei a trabalhar com sono. Escrevi o primeiro artigo sobre a apnea do sono em criança aqui no Brasil. Fui eu que escrevi. E eu sou também o autor do primeiro livro de medicina do sono em criança, né? Esse daqui é o primeiro livro. Foi publicado, eu acho, há uns 10 anos, mais ou menos, né? E está na segunda edição, né? Está na segunda edição. Não sei se vão fazer a terceira edição. Vendeu bem, né? Tem poucos. E aqui é uma medicina do sono da Sociedade Paulista de Pediatria. Eu escrevo um capítulo aqui, outro ali. Tenho vários artigos sobre medicina do sono publicado em língua inglesa. Várias revistas internacionais. Sou amigo da turma da USP, da Unifesp, né? Outras faculdades eu não conheço. E, então, é o tema que eu gosto de ler antes de dormir. É o que me dá sono. Ler som, mentir no sono, antes de dormir. Mas não que eu não seja pediatra. Agora estou tendo que estudar. Estudei que nem um maluco dengue, né? Para poder orientar meus clientes. Pois é. Pois é. Eu vou falar sobre dengue também, doutor. Antes, é uma coisa que muito pai e mãe falam, né? Pelo amor de Deus, meu filho não dorme. Meu filho acorda mil vezes. De certa maneira, é esperado já que isso acompanhe a vida do pai e da mãe por muitos anos? É muito comum, né? Estima-se que cerca de 25% das crianças em grandes fases de sua vida, né? Não dormem bem, né? Talvez seja o distúrbio do sono mais comum entre as crianças é a falta de estabelecer limites, né? A falta dos pais se empoderar, tá muito comum essa palavra, né? Se empoderar do seu... Não, é assim, é impossível de negar a importância dele de impor que as crianças dormam cedo, né? E, por certas circunstâncias do nosso ritmo circadiano, a luz permite que a gente, durante a noite, quando ainda não fomos para a cama, que a gente se engaje, se envolva em atividades, né? Que são, assim, instigantes psiquicamente, instigantes fisicamente. O pai chega do escritório, não veio almoçar em casa, chega maluco de vontade de brincar com o filho, estimula o filho, estimula a filha, né? Tem os que apreciam futebol e vão assistir nove horas da noite, tem criança que tem dez aninhos, onze aninhos de idade, que não é capaz de perder o jogo de futebol do seu time, e o pai também é daquele time e fica assistindo com o filme. Então, é muito comum a insuficiência de sono, né? Por questões da vida moderna, né? O celular é o maior inimigo do sono que se pode ter, né? E os pais, frequentemente, alguns sim, retiram o celular do seu filho, né? O celular deve ser retirado das crianças às sete horas da noite, e retirar guardado num lugarzinho bem fechadinho, não adianta retirar e deixar no quarto, porque assim que os pais dormem, a criança dá um jeitinho, né? Ela dá. A minha netinha tinha 15 anos, veio passar uns dias em casa, e eu, você não pode ligar o celular, né? E daí eu tomei meu banho, etc., e fui dormir, né? E vi uma luzinha no quarto dela, né? Vi uma luzinha assim, né? E debaixo do lençol estava ela com o celularzinho assim, o lençol por cima, né? E o celular, né? Ele tem muito ícone azul e verde. Os ícones azuis e verdes, eles emitem luzes azuis e verdes, né? Que são extremamente bloqueadoras da produção de melatonina. Bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é produzido pela escuridão. Além de ter a luz acesa lá em cima, a pessoa está com o celularzinho bem perto da retina, recebendo luminosidade azul, que bloqueia a produção de melatonina e isso atrapalha muito o sono. Além do que, nós, por uma questão da nossa evolução na faixa da Terra, nós fomos feitos para conseguirmos, à noite, enfrentar os desafios porquanto nós somos seres diurnos. Nós dependemos da visão. Dependemos da visão. Então, durante os nossos dias, nós éramos predadores durante o dia, porque víamos o animal onde atirávamos a flecha e, durante a noite, nós éramos presos. Podíamos não ver que tinha um perigo, uma cobra num buraco que a gente passasse. Então, a natureza nos fez capazes de enfrentar o sono à noite por uma questão de evolução e de sobrevivência maior. Tudo aguça à noite. Nós não enxergamos direito. Temos agora as luzes e passamos a enxergar. Mas não interessa, porque à noite tudo aguça. Aguça a audição, aguça a capacidade mental, aguça a força física. Tudo aguça. Eu não tinha parado para pensar nisso, doutor. Tudo aguça. Aguça tudo, tudo, tudo. Por isso que se consegue avançar à noite adentro sem ir para a cama. Mas o problema sério é de manhã, no dia seguinte, né? Então, muitas mães têm dificuldade para tirar seus filhos da cama, né? E sendo a noite que se dorme, então fica o raciocínio. Bom, 10 horas da noite. Meu filho era para dormir às 9, 8 e meia, mas 10 horas da noite ele está aceso ainda. Ora, se ele está aceso agora, é porque ele dormiu bem ontem. Se ele não tivesse dormido bem ontem, ele estaria morrendo de sono agora. Não, ele está enfrentando o sono por uma cilada do ritmo circadiano que o faz aguentar o sono sem dar a perceber a ele próprio e aos outros que ele está precisando de dormir. Agora, quando ele é 6 e meia da manhã, né? Um adolescente precisa dormir 9 horas, 9 horas e meia, né? Imagine que adolescente dorme 9 horas e meia. Um cliente meu de 13 anos falou assim, eu falei, filho, você precisa dormir às 9 da noite porque você vai levantar às 6 e 15 e precisa dormir. Ele falou, doutor, o que os meus colegas vão dizer de mim se eu durmo às 9 horas da noite? Achou que ia virar a chacota entre os alunos? E daí, então, o difícil é tirar da cama. Então, nenhuma mamãe deve pensar que seu filho dormiu bem na noite anterior porque está vigoroso agora no bate-papo, frequentemente fazendo um estudo ferrado da lição que devia ter feito durante o dia. Uma conversa animada com o pai. Ele não estaria assim aceso porque se tivesse dormido mal, ele dormiu bem na noite anterior. Não, a mãe tem que dizer que seu filho não dormiu bem quando ela tiver dificuldade para retirá-lo da cama de manhã. E ele empurre, cai, empurre lá, o menino vira para um lado, vira para o outro, levanta que nem um zumbi, esbrontolando, dando bronca. Entendeu? É de manhã que se vê que um jovem não dormiu bem ou dormiu bem. Eu estou relembrando a minha infância, doutor. O senhor descreveu o meu momento de acordar, porque era difícil de dormir também, ficava enrolando e queria brincar. Mas desde o nascimento, era uma bebê noturna. Agora, é o seguinte, definitivamente, creio eu, que a maior condição que podemos dizer distúrbio do sono, dormir pouco, é o distúrbio do sono auto-infligido. Eu costumo usar esse tema, não é uma doença. Auto-infligido, quer dizer o seguinte, é essa cilada que o ritmo circadiano nos propicia, causa de presente de grego, nos dá força para aguentarmos a noite. E, então, nós infringimos. Se eu dissesse para você que não foi a pandemia de Covid, a maior pandemia do mundo, a de dengue, não é? Eu lhe digo, do norte da Finlândia até o sul da Patagônia, a maior epidemia de sono dos jovens, dos adultos jovens, é a epidemia do débito de sono, do insuficiente sono. Mas há as doenças do sono, temos a apneia do sono, temos síndrome das pernas de inquieta, temos a epilepsia do sono. E agora, recentemente, foi descrita e definidos os critérios para ela, foi descrito um sono, um distúrbio do sono, que faz a pessoa dormir mal. Mesmo deitando cedo, essa pessoa não abusando, dormindo cedo, ela acorda com dificuldade, que se chama síndrome, síndrome não, distúrbio do sono agitado da infância. Sim, é. Não se sabe o porquê, mas algumas crianças, quase 7% delas, tem sono muito agitado. O pai as põe para dormir assim, a mãe põe para dormir assim, elas acordam assim, as cobertas caem no chão, a pessoa se revira, se bate, toda hora está se mexendo, chama síndrome, ou, desculpa, eu gosto de usar o termo síndrome, distúrbio do sono agitado na infância. Olha, eu acho que eu tinha isso, viu, doutor? Porque eu estou pensando, não, eu deitava tarde mesmo, mas hoje em dia, eu já sou uma adulta, teve um dia que eu deitei às 9 horas da noite e eu acordei 9 da manhã, no dia seguinte, com muito sono. É cansaço de adulto isso? É, isso daí é sono de recuperação. Eu acredito que nesse dia que se dormiu até tão tarde assim, você, várias noites antes, ou talvez só na noite anterior, você não dormiu cedo e dormiu pouco, ou dormiu mal. Quem sabe você estava com o nariz obstruído, você estava com tosse, a tosse, não são só doenças auto-infligidas, não. Uma tosse é capaz de atrapalhar o sono, né? E daí, então, você é um feriado, é um sábado, um domingo, ou você estuda à tarde e você daí tem um sono muito mais prolongado, de 12, 13 horas. É um sono de recuperação que muitos pais, ao verem que seus filhos nos sábados, nos domingos, dormem muito, eles devem entender, em vendo os filhos dormir até tarde, no sábado, domingo, eles devem entender que os meninos estão, assim, dormindo bem mais do que se pensa que um menino deve dormir, porque durante a semana ele foi dormir tarde, porque ficou vendo o jogo de futebol, porque o pai e ele ficaram, né? Mexendo no celular, jogando videogame, né? E há muito problema na vida moderna, adultos, jovens e adolescentes, particularmente, o disparate entre as horas de dormir dos dias de semana e as horas de dormir dos fins de semana, né? Então, é o seguinte, o garoto faz um esforço lá para dormir cedo, tudo bem, mas no fim de semana, no sábado, não tem aula, no domingo, não tem aula. Então, na sexta-feira, vão dormir bem mais tarde. No sábado também, no domingo, não tem aula, vão dormir bem mais tarde. Duas noites de dormir tarde e acordar tarde bastam para o nosso cérebro se acostumar a esse ritmo. Só duas noites? Duas noites já nos deixa tendendo a, nas noites seguintes, dormir tarde e acordar tarde. Então, daí segunda-feira, desculpe, no domingo à noite é muito difícil. Dormiu tarde no sábado, na sexta, e acordou tarde no sábado. Dormiu tarde no sábado e acordou tarde no domingo, para dormir no domingo à noite, bem cedo, para estar cedo na escola, não é fácil. Eu imagino. Quer dizer, eu imagino não, eu sei. Demora dois, três, quatro dias para voltar ao hábito. Daí, normal de horários. Daí, chega a fim de semana de novo, os jovens lá de novo. É a mesma coisa que ter um fuso horário para Los Angeles, de sexta e sábado, um fuso horário de seis, sete horas, e, no domingo para segunda, enfrentar um fuso horário de cinco horas até Paris. É o famoso, um dos itens da vida moderna. É esse, é o jet lag social. Você já ouviu falar muito em jet lag. E o jet lag, você não precisa pegar um avião e viajar grandes fusos horários para senti-lo. Basta isso. Um disparate superior a uma hora entre horário de dormir de semana e horário de dormir no fim de semana e você já poderá incorrer em jet lag social. Há que se ter, para um bom rendimento escolar, sobretudo, uma constância entre os horários de dormir entre os dias de semana e com os fins de semana. Mas falei muito de sono. Se quiser perguntar outras coisas, pode. Não, eu adoro falar sobre sono. É o tema do meu coração. Eu leio o ensino do sono e dormi para ser sono. Doutor, o senhor falou que vai completar esse ano 56 anos já de profissão e o senhor está em atividade ainda. Como é que é a sua rotina hoje? Atende todos os dias? Como que é? Eu atendo todos os dias. Sábado de manhã, todas as manhãs do sábado, todas as manhãs de domingo, todos os feriados de manhã. E eu me contento com o sábado à tarde, domingo à tarde. Mas a minha vida profissional foi muito facilitada pelo crescimento da cidade. Quando eu era médico novo, meus primeiros 15 anos, 20 anos, não tinha pediatra de plantão em lugar nenhum. Tinha pediatra na cidade. Mas não tinha no São Vicente, não tinha Pitangueiras, não tinha Paulo Sacramento, não tinha HU, não tinha. era a Domingos Anastácio, Hospital Geral, que foi demolido agora, e o São Vicente. E não havia pediatras. Não havia pediatras. Então, o pessoal telefonava para mim direto de madrugada. E eu também atendia duas, três vezes por semana. Toda semana, prejudicando o meu sono, mas a bem de uma causa justa, eu levantava para atender crianças. Então, minha vida era muito difícil. E creio que, na minha idade agora, eu não conseguiria se fosse desse jeito. Eu agora não sou acordado de noite por um cliente que bate na porta assustado com a gravidade do seu filho, ou até por telefonema. Eu recebo um, dois telefonemas de madrugada por mês. Antes eu recebia um, dois todo dia. Eu atendia quatro, cinco pacientes de madrugada por semana na minha casa. O menino está a 40 graus, um e médio de 40 graus. Onde ela ia? Não tinha? Pode ser meningite? Então, ela ia na minha casa. Mas agora tem plantão no HU, que atende quem não tem. Jundê progrediu muito. Progrediu muito em termos de atendimento aos mais carentes. Progrediu, viu bem? Temos plantão do SUS, que fica assim, bastante aberto, 24 horas. Então, esse povo todo que antes ia na minha casa, agora procura esses locais. Eu não vou perturbar o Pereirinho, eu sou crente dele. Se o doutor falar que é grave, de manhã eu vou na casa dele. Então, minha vida está muito mais facilitada agora. Graças a Deus. Doutor, quero que você me conte uma história que te marcou algum paciente, uma criança que tenha ficado aí na sua trajetória, que o senhor atendeu, alguma história inusitada em algum momento da sua carreira? Bom, eu sempre fui muito medroso com meningite. Meningite agora tem vacina. Não vejo mais meningite. Meningite A, C, W, Y, meningite B, meningite por hemófilos, influenza, eu não vejo mais. Por exemplo, eu via pelo menos uma meningite por mês, eu via de algum desses. Infelizmente, muitas crianças morriam. E eu, então, tinha muito medo. E a meningite é muito fácil de ser diagnosticada, é muito fácil de ser diagnosticada. Deixar passar batido um caso de meningite é não ter pesquisado direito. E graças a Deus eu tinha esse medo. Então, eu pesquei, de maneira de dizer, muitos casos de meningite bem no comecinho e a criança está boa. Tem vários adultos aí que estão andando para lá e para cá muito bem, porque eu, graças a Deus, fiz o diagnóstico logo, entrei com antibiótico logo, etc. Então, esses casos são assim. Também, muitos casos de eu atendi, é uma coisa curiosa, criança com 5, 6 anos com apendicite, era um caso clássico de apendicite, insistia que era apendicite, procurava o pronto-socorro, voltava. Então, eu me dava ao trabalho de telefonar para o colega no pronto-socorro, o Roy, por favor, faça ultrassom, faça um... Então, é apendicite. Então, daí, muitas crianças, eu também atendi com apendicite e insistia que... Porque parece uma condição rara, mas não é, não. E operava já a condição, mas ninguém morreu, com peritonite e tal, né? Também tenho uns 3 ou 4 casos de crianças com intolerância ao glúten que chegaram no meu consultório com um barrigão desse tamanho, assim, uns ossinhos finíssimos, 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 né? E, assim, evacuando 7, 8 vezes por dia, falhos, anêmicos, né? É rara a intolerância ao glúten, viu? O povo fala mal do glúten. Não. Podem comer glúten. Quem não tem intolerância? É rara a intolerância ao glúten, né? Sama doença celíaca, né? E eu tive a oportunidade de fazer o diagnóstico com precocidade, entrar com algumas vitaminas que faltam muito nessas crianças. E a criança, em 48 horas, 72 horas, melhoram, né? Eu me lembro que uma vez, eu fui candidato a vice-prefeito, viu? Uma vez, né? Eu tinha 40... Nunca mais quero pensar. E eu tinha 46 anos de idade e não sei se você conhece o Sinésio Scarabello Filho. Sim, conheço. Atual gestor de meio ambiente. É amicíssimo. Meu irmão, praticamente, né? E ele era candidato a prefeito e eu vice, né? Pegamos em terceiro lugar. E a gente fazia discurso, né? Daí veio uma mãezinha muito simplesinha, muito simplesinha, né? E eu olhei para... Doutor, o senhor é pediátrico e tal. O senhor não pode me orientar um pouquinho, assim? Eu olhei aqui essa barriguinha. É mais uma barriga maior do que uma mulher grávida de nove meses. Os ossinhos, assim, desse tamanhinho. Uma cara de sofrimento, horrores, horrores. Eu já tinha falado as bobagens que eu falo e que todo mundo fala em política. Eu já tinha falado as bobagens. Daí eu fiquei conversando com a mamãe, expliquei para ela. Mandei ali no meu consultório, sem ônus para ela. Coitada, era gente simples. E daí pedia com uns examezinhos. E já proibido. E pão, trigo, tudo, né? E foi muito interessante. Foi a coisa mais gostosa da minha candidatura a prefeito. Essa moça, eu encontrei ela... Eu tinha 46 anos, agora tenho 82. Veja quantos anos ela tem, né? Há uns 10 anos eu a encontrei e perguntei para ela. Ela falou assim, ah, é bem aquilo mesmo que o senhor falou. Porque eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Mas às vezes eu não resisto, eu como um pãozinho e eu fico ferrado. Daí não saio da bacia da privada e me dói a barriga, etc. Então, mas eu fiquei muito desiludido com a política. Coisa absurda, né? Ficou na medicina mesmo, né, doutor? Ficou na medicina mesmo. Coisa assim, vou contar um panorama. Aí íamos num bairro, né? A gente queria falar sobre saneamento básico, aquele bairro não tinha. Chamavam a gente lá, assim, olha. E eu estou precisando de uma geladeira nova. Eu garanto 10 votos para vocês nos derem uma geladeira nova. Você vê que coisa meio estranha, né? Mas esse é o nosso país, né? Mas não quero mais falar isso. Por favor, chega disso. Então não vamos falar. Doutor, já caminhando para o fim da nossa entrevista, eu vejo nos seus olhos a paixão que o senhor tem por essa profissão, pelas histórias que o senhor carrega. Eu preciso te perguntar o seguinte. Já passou pela sua cabeça parar de trabalhar? Ou isso não está em cogitação? Minha mulher já tem uma aposentadoriazinha boa, eu tenho uma aposentadoriazinha. Tenho uma casinha de aluguel só, né? E a minha casa própria, né? Já tenho a minha casa, meu carrinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vestir um pijama e ficar vendo a televisão. Nunca segui uma novela na vida, vou começar a seguir novela agora. Só vejo os noticiários, né? Então eu não sei o que fazer, né? Eu gosto de um feriadinho, amo os feriados, sábados, domingos, amo os feriados. Gosto de comer pizza nas sextas-feiras à noite, viu? Mas eu não sei o que fazer, entendeu? Gosto de jogar xadrez, então eu jogo um pouquinho de xadrez, mas jogar xadrez o dia inteiro não dá, né? Foram tantos anos de trabalho, né, doutor? É estranho de uma hora para outra. E está mais fácil, né, agora. Está mais fácil, porque é um fato que os casos, cada um que a gente teve dificuldade, foi um caso que nos ensinou alguma coisa, né? E daí, então, a gente tem um pouco mais de facilidade de diagnosticar. Eu sinto o drama que os médicos jovens passam, porque eu passei maus bocados nos meus primeiros 6, 7, 8 anos de profissão, quando a gente não era muito experiente ainda. Passei maus bocados no diagnóstico, etc. E vejo que a gente não tinha experiência, leitura suficiente, né? Mas é isso aí. Quero que o senhor resuma a sua profissão e a sua missão em uma palavra, antes da gente encerrar. Então, né? Bom, dizer que a medicina é um sacerdócio é uma coisa estapafúrgica, né? É uma coisa estapafúrgica, né? O médico é um sacerdote. O médico tem família, precisa sobreviver, tudo, né? Mas dizer que a medicina talvez seja a mais social e humanística das profissões, eu acho que ela é realmente, né? Porque, vou dizer uma coisa para você. Olha, não sei se eu tenho tempo, posso discorrer? Pode, claro. Um animalzinho morre, muitos animais têm uma espécie de luto quando morre aquele animalzinho, né? Tudo bem. Muitos animaizinhos, né? Tem alguma doencinha, a mamãe do animalzinho fica perto dele, mas depois ele morre e vai embora, né? E, então, a humanidade criou um grupo de pessoas, né? Que criou cursos, tudo para essas pessoas tratarem das doenças, né? E se há ser vivente na Terra que tem supernoção de que está sofrendo, é o homem. Quer seja uma unha encravada, quer seja uma assadura no bumbum de uma criança, quer seja, no caso dos dentistas, quer seja uma dor de dente, o homem é quem tem a total indicação de que sofre, sabe? E, então, essa é a profissão, né? Tira o sofrimento do cara, o cirurgião que vai lá e desencrava a unha dele e arranca a unha que está encravada na carne, aliviar o sofrimento, né? E, então, eu não vejo, assim, profissão mais humanística do que essa, né? Mas é errado falar, sou sacerdócio, né? Agora, o médico moderno, se não tiver condições laboratoriais, radiologia de imagens e tal, não consegue fazer mais nada. O médico é uma maneira antiga, né? Até aproveito fazer aqui uma declaração, né? Eu não sei se você ouviu falar do doutor Domingos Anastasio. Sim. O doutor Domingos Anastasio criou a Fratelanza. Domingos Anastasio, ele ia de burro com a maletinha dele e na casa dos colunos italianos e cuidava deles e ganhava uma galinha, né? E montou a Caçaú Domingos Anastasio. Eu fiz matérias na rádio, no meu Instagramzinho, tiraram o nome de Casa e Saúde doutor Domingos Anastasio do Hospital Geral. Isso aí me dá uma tristeza do coração. O que minha mãe falava desse médico? Por que não podiam ter posto o Hospital Geral de um daí, doutor Domingos Anastasio? Faça uma campanha aí, aí uma coisa, não sei se... Já tá feito então, doutor. Doutor, obrigada por o senhor ter vindo. Eu que agradeço. Adorei recebê-lo. Ficaria o dia inteiro aqui conversando, tomando café. Obrigado. O senhor quer divulgar suas redes sociais, doutor? Pra quem quiser ver, porque eu vi que o senhor é moderno, grava vídeo. Eu, o YouTube, não faço mais porque exige... Nossa, é muito trabalho editar, né? Editar. Eu comprei até um... Como chama esse aparelhinho que a gente olha, assim, vê e vai lendo? Teleprompter? Teleprompter. Comprei um teleprompter, paguei R$ 1.500, tá lá guardado. Serve de cabideiro, né? Mas eu tenho o Instagram. No Instagram meu, Pereirinha Pediatra, Instagram, eu faço muita orientação sobre doenças. E agora, se você quiser assistir, já que estamos vivenciando a dengue, eu explico direitinho qual é a importância da prova do laço. Ensino fazer a prova do laço, que quem tem dengue e tá meio seriazinha, deve fazer a prova do laço. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Mariana? Você merece todo o nosso respeito, viu? Charazinha da minha filha. Muito obrigado, querida, viu? E pra você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. Te espero pro próximo podcast JJ. Se você gostou, deixa o seu like, comenta se você já foi paciente do doutor Pereirinha. Vai ter muita gente aqui, eu tenho certeza, hein, doutor? Até a próxima, tchau! Obrigado, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho